Pô, pô, pô! Pô, 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 pô! Pô, pô! Mas eu não culpo o menor pela escolha que ele fez. Se ele não fosse um traficante, com certeza ele seria mais um freguês. Iludido por dinheiro, roupa cara e mulher, mesmo o menor já tá se achando, mas no final tu já sabe qual é. Trescido na favela, entre os becos e vielas. Se tu perguntar pra ele, com certeza ele responde. Eu mato e morro por ela. Por falta de oportunidade, longe do sonho da faculdade. Lá se foi mais um menor, quem tomou creio e por vaidade. Longe das oportunidades, muitos apontam dentro e julgam, mesmo sem saber suas dificuldades. Se entera menor, que os policiais estão na zaga e eles querem só um motivo pra te apontar uma quadrada e atirar e tirar a tua liberdade. E lá se foi mais um menor, que entrou pro crime por vaidade. Por falta de oportunidade. Mas no barra passa bem grande, outro traficante morto na comunidade. Parabéns pelo belo trabalho feito pela polícia, o repórter fala. Mas a noite não é ele que vai chorar pelo filho morta-bala. Preto, pobre e favelado. Qualquer um que se encaixa nesse perfil é confundido com um viciado. E mesmo que fosse, ninguém tem o direito de tirar a tua vida. Porque tu fuma, tu bebe, tu cheira ou porque tu toma um doce. Eu falo a realidade que eu vejo, a realidade que eu vivo. E depois de tanta verdade dita, parceiro, talvez amanhã nem eu amanheça vivo. Enquanto o rico tá no teu apê de luxo, tomando um doce importado, tem mais um irmão na favela tomando um enquadro. Pedindo adeus pra aquele porco despreparado, não lhe matasse de uma pizza por causa de um trocado. Com certeza o cano tava cheirado. Enquanto a TV mostra somente o que ela quer, tem um irmãozinho na favela tendo que responder. Tu quer na mão ou tu quer no pé? O rico tá desfilando em seu carro de doutor. Enquanto isso tem outro irmão na favela apanhando de bem e opressor. O policial tá na raio louco se desfilando com sua gangue, com sede de sangue. Pesado, né? E ainda tem quem desacredita, achando que morador de favela não tem família, parceiro. É o que quem tá falando é o Mano Peixe, brother. E eu só quero que você me respeite. O meu sonho é ver a favela tendo outro tipo de desfecho. Eu acredito num futuro melhor. Longe de guerra, longe de violência. Eu acredito nas crianças. Eu acredito na sua essência. Preservando sempre sua inocência. Dando elas escola, lazer e por que não a reforma na presidência? Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou os onze lá do Curriol. Eu sou o Dandara. Eu sou a Justiça. Eu sou a voz dos que estão calados. Eu sou apenas mais um cidadão. Preto, pobre e favelado. Eu sou o meu irmão. Eu sou o meu irmão. Eu sou a voz das pessoas que não têm.